E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Tiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre cadeias e teias alimentares. Segunda aula do nosso módulo de Ecologia, um assunto extremamente importante para os vestibulares. Então, desde já, eu agradeço a sua presença. Se você puder, se inscreva no canal. E uma boa aula! Bom, galera, nessa aula, nós vamos fazer uma continuação, a primeira parte. Então, na sequência do nosso módulo de Ecologia, nós já trabalhamos a parte de introdução à Ecologia. Então, se você tiver alguma dúvida com alguns dos termos, conceitos mais utilizados na Ecologia, acessa aqui o card, volta lá e depois vem, assiste aqui a nossa aula, tá? O tema da nossa aula será cadeias e teias alimentares. Um dos assuntos mais cobrados a nível de vestibulares, vestibulares, quando a gente envolve Ecologia. Então, você tem que ficar muito esperto, porque é simples, mas normalmente os alunos caem justamente na interpretação do exercício, na hora de fazer a leitura do exercício, tá? Então, isso é bastante importante, ficar atento. Aqui nós vamos trabalhar os conceitos relacionados a cadeias e teias, né? Pra você não ter esse problema na prova. Então, vamos primeiro com a definição. O que é uma cadeia alimentar, ou também chamada de cadeia trófica. É uma sequência linear de organismos por onde flui a energia. Então, eu tenho uma sequência de indivíduos montando ali em relações alimentares, né? E aí eu analiso o comportamento de cada um desses indivíduos. E aí, dentro dessa organização, eu tenho três categorias de indivíduos que participam ou formam, né? Uma cadeia alimentar. O primeiro é o nível de produtor, que tá aqui embaixo, ó. Eu fiz aqui a representação. Aí eu tenho o próximo, que é o nível de consumidor. Aí nós temos aqui alguns consumidores que eu coloquei nesse nosso exemplo. E o terceiro é o nível de decompositor, que é o carinha que eu coloquei aqui. Já adianto pra vocês que decompositor, normalmente, ele não é representado dentro de uma cadeia alimentar. Então, eu só encontro o produtor e os consumidores. Ah, mas por que, prof? O decompositor não é representado dentro de uma cadeia alimentar? Porque o decompositor é um indivíduo que praticamente está presente em todos os níveis. Porque ele se alimenta da matéria orgânica morta que está em processo de reciclagem. Então, ao fazer a alimentação em cima dessa matéria orgânica morta, ele acaba reciclando essa matéria. Então, qualquer indivíduo pode sofrer a ação do decompositor. Tranquilos? Agora vamos entender o papel de cada um dessas categorias que eu comentei com vocês, beleza? Nos produtores, nós temos aqui os indivíduos que são classificados como autótrofos ou autotróficos. São aqueles indivíduos que conseguem produzir seus próprios compostos orgânicos ou por fotossíntese ou por quimiosíntese. Na fotossíntese, ele vai utilizar a energia luminosa para converter a matéria inorgânica em orgânica e aí ele coloca ali a energia química e aí ele faz parte da sua estrutura orgânica. Já os indivíduos quimiosintetizantes, eles realizam reações de oxidação para a formação de uma molécula energética para assim eles poderem construir ali, sintetizarem os seus compostos orgânicos. Então, quimiosíntese não utiliza energia luminosa. Quais são os indivíduos que normalmente são representados dentro dos produtores? Nós temos algas, plantas, cianobactérias e também bactérias. Nesse nosso exemplo, eu coloquei aqui como produtor fitoplâncto. É um produtor a nível de oceanos, grandes lagos, corpos d'água. Então, ambientes aquáticos. Então, quem que eu vou encontrar? Cianobactérias, bactérias, microalgas. Fazendo parte do produtor. Beleza? Agora, quem são os consumidores? Os consumidores são aqueles indivíduos que são classificados como heterótrofos. E aí eles dependem daquilo que foi produzido lá nos produtores. E aí vai ter o decorrer da sua introdução dentro das cadeias alimentares. Agora, um consumidor, ele é um indivíduo normalmente animal. do reino animal, normalmente. Mas podem ter outros indivíduos. O próprio decompositor, ele é também uma espécie de consumidor. A diferença é que o metabolismo dele, a atividade que ele exerce é um pouco diferenciada. Os consumidores, eu consigo dividir eles em patamares, de acordo com a posição que ele vai estar dentro da cadeia alimentar. Então, olha só. Quando eu pego aqui na minha representação, eu tenho fitoplâncton. Plâncton quer dizer o indivíduo que ele não consegue se locomover por meios próprios, devido ao seu tamanho. Então, a sua locomoção é um pouco inativada, digamos assim, acaba não sendo eficiente. E aí são micro-organismos. Normalmente, o indivíduo que se alimenta do fitoplâncton é o zooplâncton, que também tem o mesmo critério de classificação. Aqui eu vou encontrar microcrustáceos, outros microanimais, protozoários. Então, nesse caso aqui, ele é um consumidor de primeira ordem. Por quê? Ele se alimenta diretamente do produtor. Então, essa é a primeira classificação de consumidor. Aí eu representei um peixe 1 aqui, tá vendo? Um peixe 1 qualquer que está se alimentando de quem? Do zooplâncton. Então, eu tenho esse peixinho como um consumidor secundário. Aí eu coloquei um peixe 2 que vai se alimentar do peixe 1. Então, ele vai ser um consumidor terciário. E assim, sucessivamente. Nessa nossa representação, eu fiz uma cadeia alimentar onde nós temos consumidor até a quarta ordem, beleza? Mas a grande maioria nós vamos chegar ali até consumidor terciário, tá? No máximo ali, não fica tão extensa porque nós já vamos comentar um detalhe a respeito disso daí. Beleza? Então, isso é o consumidor. Já o decompositor, ele é um indivíduo que ele vai fazer a reciclagem da matéria. Então, ele vai se alimentar da matéria orgânica morta. Aí ele consegue degradar essa matéria orgânica morta e devolve para o ambiente matéria inorgânica. E isso acaba servindo de matéria-prima para que o produtor possa produzir os compostos orgânicos, tá? Então, o papel é essencial na reciclagem. Quais indivíduos que normalmente ocupam o papel de decompositor? Nós temos fungos e bactérias. São os indivíduos classificados decompositores. Fechou? Bom, então, para você olhar uma representação, você vai ver um indivíduo, uma seta e um outro indivíduo. A seta, ela sempre vai chegar naquele que se alimenta do nível anterior. Então, por exemplo, a seta está saindo do fitoplâncton para o zooplâncton. O zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. A seta sai do zooplâncton para o peixe 1. Então, o peixe 1 se alimenta do zooplâncton. E assim sucessivamente, tá? Até chegar no nosso ápice aqui, que é o tubarão. Nesse caso, o tubarão, que é o que tem a maior classificação, ele é considerado um predador de topo de cadeia, tá? Porque ele está lá como o último patamar dentro dessa cadeia alimentar. Esse produtor, ele utilizou a fotossíntese para produzir os seus compostos orgânicos. Então, ele é um indivíduo que, mesmo que fosse a quimiosíntese, nesse caso, foi a fotossíntese. Então, ele pegou a energia luminosa, né? E formou ali a matéria orgânica, né? Convertendo essa energia em energia química. Então, o total de energia que está entrando nessa cadeia alimentar está entrando por quem? Pelo produtor. Então, eu consigo falar que, eu posso falar que lá no produtor eu tenho o primeiro nível trófico, que é a primeira posição que a energia ocupa dentro de uma cadeia alimentar. Aquele indivíduo que se alimenta direto de um produtor, ele vai estar ocupando o segundo nível trófico. Aquele que se alimenta, né, do segundo nível trófico vai estar no terceiro nível trófico. E aqui no consumidor de terceira ordem, quarto nível trófico. E aqui em cima no tubarão, consumidor de quarta ordem, quinto nível trófico. Cuidado para não confundir isso daí. Então, percebam que a energia ela vai tendo um comportamento unidirecional. Ela nunca vai ter um comportamento de volta. E uma outra coisa interessante, eu já adiantei aqui um esqueminha para vocês, ó. Vamos pular aqui o da matéria. Na energia, ele tem um comportamento unidirecional e é decrescente. À medida que os indivíduos vão se alimentando um do outro, essa energia vai caindo porque a cada nível trófico você tem os indivíduos se alimentando para eles poderem manter o metabolismo dele. Então, ele vai gastar energia para ele poder sobreviver. Ele vai perder energia na forma de calor que eu coloquei aqui, ó. Todo mundo perde energia na forma de calor. Eu coloquei... Ele também vai perder, né, energia através das fezes que ele não aproveitou tudo que ele, né, se alimentou. ou através dos excrementos. Então, o comportamento da energia sempre vai do produtor para o último nível, certo? E ela é decrescente. Então, tem que ficar esperto em relação a isso. Já o comportamento da matéria, ele é cíclico. Por quê? Aqui no fitoplâncton, você tem a conversão da matéria inorgânica em matéria orgânica. Aí a matéria orgânica vai passando a cada elo da cadeia alimentar e à medida que esses indivíduos vão morrendo, perdendo pedaços, vão passando pelo processo de decomposição, os decompositores, então, vão convertendo essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, ora ela é inorgânica, ora ela é orgânica. E isso é um comportamento cíclico. Para a gente fechar nossa aulinha, temos que falar um pouquinho sobre teias alimentares. O que são teias alimentares? São várias cadeias alimentares que são interligadas. Então, eu tenho aqui uma sequência aonde podem ter vários caminhos de relações alimentares em uma análise só. Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de teia alimentar para a gente poder analisar o momento em que eu falo olha, é uma teia alimentar. Então, quando eu analiso, olha só o nosso exemplo. Nós temos aqui o produtor. Então, eu tenho uma seta que sai do produtor para esse aqui, para esse consumidor. E eu tenho uma seta que sai para esse outro consumidor. Eu aconselho vocês sempre a fazerem uma sequência por vez, depois volta e faz uma outra sequência. Então, quer ver? ó, produtor que é esse capim, essa braquiária, nós temos aqui primeiro nível trófico. Aí nós vamos para esse animalzinho que é um consumidor de primeira ordem que ocupa o segundo nível trófico. Aí nós temos esse felino que se alimenta dele. Então, ele é um consumidor secundário, terceira ordem. Morreu a seta aqui, não tenho mais, parei aqui nessa classificação. Volto aqui para o produtor. Aí nós temos consumidor primário, segundo nível trófico. ele vai para essa seta, ó, consumidor secundário, terceiro nível trófico. Só que o felino também pode acabar se alimentando dessa raposinha. Então, ele vai ser de quarto nível trófico, consumidor terciário. Aí, seguindo a seta aqui desse consumidor primário para essa avezinha, nós temos consumidor secundário, terceiro nível trófico. E saindo da raposa, consumidor terciário, quarto nível trófico. percebam que tanto esse felino, né, ele tem duas classificações, e esse, essa ave, também tem duas classificações. Então, aqui nós temos um exemplo de teia alimentar, onde nós temos indivíduos recebendo, né, diferentes classificações de acordo com suas relações alimentares. Tranquilos? Tá? Então, é bem simples de analisar, tá? Galera, a ideia dessa aula é que você não ficasse com dúvida em relação a analisar e reconhecer, né, o papel e os indivíduos que fazem parte de uma cadeia alimentar. Então, se você puder, faça aqui as anotações, coloca, monta, pega na internet outros exemplos, né, de cadeias alimentares e faça essa classificação igual eu fiz aqui. Vocês vão perceber que é bem simples, tá? O Enem adora uma questãozinha de cadeias alimentares. Beleza? Bom, galera, então, o conteúdo era isso, né, nossa videoaula. Espero que realmente tenha contribuído para a sua formação, né, mais uma aulinha dentro de um conteúdo que é extremamente importante para os vestibulares, né? Então, se você gostou do vídeo, eu gostaria que você desse aquele like, que você se inscrevesse e que você pudesse compartilhar com seus amigos para que cada vez mais esse material possa chegar nas mãos de outras pessoas, tá? Então, se inscreva, por favor, tá bom? Se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode me seguir tanto pelo Instagram quanto pelo Face. Eu também posto ali alguns materiais relacionados à biologia e os vestibulares. Então, de coração, foi um enorme prazer gravar essa aulinha para vocês. Bons estudos e fui! Fui! Fui!